o nildo mostro centro para mim que eu mostro gente tá mostrando um pouco do centro para você você que não conhece o centro de porto de galinhas vou mostrar algumas lojinhas tá certo padaria o que tiver de legal eu mostro para vocês só aqui só tem coisas legais fica no vídeo onde gente let's go vamos lá gente vamos lá mostrar um pouquinho dessa de centrinho para vocês aqui fica o portal aqui é o marco zero de porto de galinhas porque marco zero porque é rua para todo lado viu é rua para todos lados aqui então aqui ó e essa aqui é a roupa espalho da esperança essa aqui é a rua da caixa econômica rua da delegacia que delegacia rua do maior letreiro aqui ó e a rua a rua também do restaurante boramar rua também do banheiro público essa daqui ó tudo dá acesso à praia falou aqui a roupa jupirá gente é uma bacaninha também muito legais a roupa jupirá bastante restaurante lá tem os cachinhos 24 horas o banco do brasil aqui dentro do porto rico já porto rico tem uma pedaço para daria bacana viu que é a padoca dormir vou mostrar para vocês aqui o ambiente para vocês ficar dentro do só porto rico e olha que legal eu quero tomar aquele café da manhã fazer aquele lanchinho tomar aquela água de coco que tá padoca comer fica dentro do shopping porto rico e das aqui também tem saída eu vou sair aqui vou mostrar mais para vocês aqui tá bom e olha só só em frente a a capelinha aqui ó música ali vai dar direitos autorais olha a capelinha aqui tá alugando alugando gramado olha olha isso também tem café da manhã viu show de bola alugando ó ambiente climatizado olha isso que top que chique aqui ó e é chique viu o lugar no cara que é cafeteria e chocolateria aqui ó ela teria o lugar no o nido quer comprar aquele perfume que ficar cheiroso que a boticário na boticário compra aquele perfume que a boticário em cima tem uma placa de aluguel para a temporada dá o contato ali ó e em cima da loja do boticário o show de bola e aqui tem o mercadinho calçadão esse é o mercadinho calçadão ali em cima tem um hostel rosto e pousada aqui em cima é o contato ali gente o nove oito oito zero sete cinquenta e um quarenta e quatro tá rosto e pousada coisa boa e aqui ó e aqui ó a galeria do calçadão onde se encontra alguns restaurantes várias lojas aqui ó e a promoção aqui a viseira 35 por 25 dinheiro px e aqui ó promoção peça com avaria 25 reais dinheiro px e tá certo gente nessa loja aqui ó e na depsir depsir tem bastante lojinha que bacana nessa galeria e é só uma peça de vinte e três peças por cinquenta coisa boa e aí é é bastante lojinha aqui viu é algo max algo max algo max lembrança de decorações aqui ó algo e aí é de 10 por 5 o clima de carnaval é muito bom viu é bastante lojinha aqui é essas bolsas aqui ó é feita de crochê em couro top viu são bolsa incríveis incrível incrível aqui tá love rose aqui ó sorvete na chapa do vinicius aqui aquele sorvete artesanal vem aqui na love rose tá bom aqui ó sorvete eles fazem na hora da fruta aqui em cima o lugar que vocês gostam de essência anaguilê aqui ó aqui em cima tá bom muito bom olha só bacana olha só show de bola galera e angatu aqui ó e aqui onde fica os restaurantes que eu falei pra vocês ó tem um via portuária tem um porto sapori ali ó é muito bom e aqui a gente se encontra na minha espetinha comedoria aqui eu vou dar acesso à rua da vou sair na rua vou sair na rua beijupirá tá tem esses esses banquinhos aqui ó pra tirar aquela foto olha que legal olha isso que bacana ó olha isso senta aqui ó tira aquela foto bacaninha espetinho comedoria fica aqui ó e sobe só a noite tá e aí obrigado meu irmão a gente conversa falou olha só gente aqui é o mar de oca mar de oca restaurante é é valeu irmão é é mar de oca aqui ó o mar de oca bacana tá bom senti bem legal aqui também ó olha esse ambiente cara o cristiano tá romântico né com a sua parceira com seu parceiro bacana e desse banquinho aqui para tirar aquela foto esse é o lacra aqui só é crepe e saladas quem gosta de crepe e salada aqui ó são muito legais tá daqui a pouco eles montam aqui as cadeiras mesas fica legal viu olha que bacana novidade viu novidade gente não tem isso aqui não ó por isso que é bom sempre atualizando vocês aqui olha só não tinha essa bandeira aqui não galera que lindo ficou lindo véi colocar também no arco ali ó eita ficou bonito rapaz essa aqui é rouba jupiraba que não conhece tá olha os banquinhos detalhe o outro banquinho aqui ó mas ficou lindo véi com essas bandeirinha aqui gente era tudo de madeira que tal madeira estão derrubando a madeira vão colocar vão fazer de tijolos aí sim olha aí para tirar aquela foto aqui ó que o homem porto de galinhas aqui a feira de artesanato aqui ó a galinha aqui ó tem umas frases de porto de galinhas amizade vale a pena certas amizades vale a pena mas a nossa vale uma galinha inteira te falar viu olha aqui gente aqui é antigo né isso aqui é antigo viu o orelhão mais galinha aqui tá o Itaú aqui tá a loja bacaninha viu a loja gigantesca cara é empório bolsa olha isso tem mais aqui ó muito bacana aqui ó olha os biquíni aqui ó o sul da pôr na charada aqui ó camisa UV biquíni para mulherada olha só Pernambuco tem mais aqui ó bastante coisa bacana viu aqui é balco 24 horas e aqui galerinha ó aqui o Bejupirá restaurante do Bejupirá aqui é bacana também viu muito legal aqui entrada do Bejupirá tá fechado ainda cedo tá fechado ainda cedo aqui tem bastante restaurante aqui ó galeria camara tuba essa daqui ali no finalzinho tem restaurante que vinte reais o almoço self selves vinte reais tá muito bom se você tem comedoria ali fica cacau show na frente fica lavanderia também aqui ó recanto a carne de sol que é um uma churrascaria aqui na Bejupirá e aqui eles mostram aqui eles montam uma feirinha de frutas e verduras aqui ó aqui fica o rapaz da caricatura ele faz sua caricatura é na hora coisa boa e ali dentro fica restaurante muito bacana aqui é o Domingos Domingos fica ali ó aqui na galeria Parabi aqui ó olha lá Domingos restaurante vem almoçar no Domingos aí tá e também tem o Fino Nordeste Fino Nordeste fica ali ó bolo de rolo só na Fino Nordeste hein coisa boa e ele também tem umas tem umas lojinha bacana aqui ó vou aqui mostrar pra vocês aqui o Flat Casas da Praia Flat Casas da Praia e tem umas umas lojinha aqui do lado aqui ó vou mostrar pra vocês aqui muito legal isso olha isso aqui a Porto Pedra Porto Pedras olha isso coisa boa viu pode mostrar moça pode mostrar posso que vai sujar né olha só gente aqui a Porto Pedra tá bacana olha isso que legal que loja linda cheirosa também viu olha isso aqui galera ó Uau olha só é muito bonita hein 15 reais aqui ó 15 a turquesa também tá 15 5 também ó aqui a famosa Porto Pedra aqui em Porto fica aqui no final da Répejupirá olha só olha isso gente essa aqui tá 1280 1280 gente 875 essa daqui ó a decoração linda hein colocar no seu apartamento na sua casa aí Porto Pedra o Porto Pedra aqui em Porto de Galinhas olha aí olha isso aqui 29 reais legal que coloca os valores né isso é bacana ó olha isso muito bonito hein isso aqui é tipo uma mesa né olha que bacana gente olha isso tá bom vem aqui tá bom na Porto Pedra aqui no finalzinho da Répejupirá muito fácil obrigado né moça eu sugiro moça olha só Porto Pedra aqui em Porto de Galinhas que tá Doce Maria também ó gostei viu quem gosta de decoração aí cara legal cara bacana muito legal de boa a pizzaria aqui ó pizza e picolés eu nunca comi aqui não mas ele falou que a pizza daqui é é boa viu é a de boa mesmo é boa a gente falou que é a boa é a de boa legal que é esse essas frases aqui ó olha que lindo faz aqui ó pra tirar fotos mil tritarão ao teu lado 10 mil à tua direita mas tu não serás atingido pois é de boas pois é de boas aqui ó a pizzaria tá certo então eles montam aqui ó as cadeiras mesa bacana qualquer dia você vem aqui qualquer dia você vem aqui Instagram dela é de boa Porto de Galinhas olha esse detalhe show de bola viu fazendo aqui um tour no centro de Porto de Galinhas pra vocês aí pra vocês terem uma noção maravilhoso viu aqui tá aqui tá a Rocinha conveniência Itapiaucaria também aqui ó coisa boa e aqui tá a Porto Pedra que eu mostrei pra vocês ó fica praticamente no finalzinho da Bejupirá do lado do do flat casas da praia esse aqui ó legal demais legal demais fica aí que eu vou mostrar mais coisa pra vocês tá bom e aqui ó e aqui ó na Rua Bejupirá continua aqui na Rua Bejupirá ainda tem a casa de sorvete que essa daqui ó é isso nossa casa de sorvete fica aqui na Rua Bejupirá também tem a casa a casa 770 um restaurante bacana também aqui ó daqui a pouco eles montam aí tá cedo ainda tem uma carinha ali em cima gosta de comida japonesa tem uma carinha pizzaria paulista aqui ó tá pizzaria paulista fica aqui ó e tem uma carinha também tem uma carinha de Porto quem gosta aí de uma comidinha japonesa né então maravilhoso aqui ó gente ó aqui você troca seu dólar troca seu dólar e seu euro aqui ó a casa de câmbio aqui boa viagem que fica aqui nessa árvore aqui gente ó troca seu dólar e seu euro aí segunda sábado das 9 da manhã às 21 horas Dona Maluca olha aí tem uns biquíni bonitos aqui hein mulherada esse tá 160 esse aqui tá 70 120 ali ó acho que desceu o conjunto olha aí a loja Bali aqui no centrão de Porto fruto de Goiás olha aí ali onde fica os táxis né os táxis comum e fica os bug também lá ali também show aqui fica o portal de madeira é o primeiro portal de madeira aqui de Porto e tem bastante restaurante por aqui bastante cara a loja gift de bolsa aí coisa boa viu e eu comprei minha bolsa aqui ó na gift tem um caúcho grill aqui do lado ó restaurante caúcho grill show de bola tem bastante restaurante por aqui loja também tá bom restaurante loja coisa boa ali tá maranata modas a parte de 20 reais aqui ó aqui a gente se encontra o Zé Duor Zé Duor aqui ó meu irmão trabalha aqui o Zé Duor Leonardo recanto das galinhas aqui tem uma lojinha legal hein e aqui ó ó quero coxinha gente aqui a gente vende coxinha tá olha aí aqui tá os valores aqui ó 10 unidade 20 unidade e 30 unidade tá aqui valores ó fica aqui ó tá bom quero coxinha mas é tudo é tudo aqui aqui tem uma barbearia gente do Marcos horário de funcionamento ó das 9 às 20 horas tá não fecha para almoço aqui ó do lado do chefe pirata aqui do lado do chefe pirata o choro de bola aqui essa loja que é legal a JKM modas qualquer peça da loja dinheiro 60 cartão 68 tá vai ter uma promoção ali a promoção peça de 30 reais e de 40 tá que tem preço de 30 e 40 gente eu te falar um lugar para você comprar água de coco né que mês de fevereiro de 2024 tá esse valor ainda pode ser que aumente né não sei aqui gente ó o coco a partir de quatro reais tá fica aqui ó coco a partir de quatro reais a partir não quatro reais na verdade quatro reais na praça paga cinco seis reais aqui você paga quatro e olha a promoção em olha a promoção pitanga restaurante bacana viu e aqui ó tem história de porto de galinhas essa história de porto de galinhas olha aí certo antigamente se chamava porto rico não era porto de galinha é porto rico um banquinho para você sentar aqui ó olha isso uau muito bom essa loja aqui é bacana viu na brigadeiro ó que loja legal brinco dez reais o brinco ali ó e olha o carro de cana o carro de cana galera para aqui para tirar foto ó na pegada das galinhas e aqui tá mar mar de ácido que é loja também de moda praia e aqui tá a gema gema que moda praia bastante moda praia aqui ó aqui ó é isso aqui tá a turma a turma beach here a coisa boa viu gente obrigado a você que ficou no Johnny obrigado a você que se inscreveu no canal gostou do Johnny aqui ó fica um sambinha aqui embaixo do posto que algum tal a mpm sempre tem pagode ao vivo aí a noite legal viu obrigado a você que ficou no Johnny obrigado a você que gostou do vídeo seja muito bem vindo a porto de galinhas valeu galera